A cidade de Botucatu conta com quase toda a população imunizada com a primeira e segunda dose. Essa antecipação do calendário de imunização vem desde o dia 25 de junho, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Na ocasião, Botucatu anunciou a aplicação da quarta dose para o público de 40 a 49 anos e seguiu por faixa etária. Na semana passada, a Secretaria de Saúde iniciou a vacinação para pessoas com idades entre 30 e 39 anos. A partir desta segunda-feira, todos os moradores entre 18 e 29 anos podem procurar qualquer unidade de saúde das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde ou das 18 às 9 e meia da noite no Centro de Saúde Escola do Vila dos Lavradores para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A imunização de reforço é importante para garantir a proteção coletiva da população, já que todos tomaram a terceira dose da vacina no final de 2021. O intervalo entre as doses é de quatro meses, mas de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica de Botucatu, mais de 3 mil pessoas entre 30 a 39 anos não tomaram a primeira dose de reforço. Assim como mais de 6 mil pessoas entre 18 a 29 anos também estão com o esquema vacinal atrasado sem tomar a terceira dose. Para tomar a dose de reforço, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde com documento de identificação com foto e cartão de vacina da Covid-19. Pessoas com sintomas gripais ou que tenham contraído Covid-19 devem aguardar 30 dias após os sintomas para se imunizar. A vacina contra a doença está disponível para outros públicos também, como pacientes imunossuprimidos, que já podem tomar a quinta dose, e as crianças a partir dos 12 anos, que já podem tomar a terceira dose. Botucatu também liberou a vacina contra a gripe para todos os públicos.